Olá amigos trocadalhos, trocadalhos, sejam bem-vindos mais um vídeo do canal e vamos entrar no filme de terror do momento, It, a coisa, então vamos ver, eu não vi o filme ainda, tô pra ver, tô enrolando, então vamos entrar nele, trocadalho, que vendeja, o anembros, a estrada, o escuro, o menino, opa, chuva, o barquinho, opa, o barquinho desapareceu, vamos no barquinho ali, no barquinho, agora eu tô botando o boeiro, balinha ? Opa ! Passamos pelo Portal de Satanás, vamos com os esgotos aqui, que eu sei que no filme tem esgotos, tem uma sombrinha dele ali, o cara é caberudo, o resto está ralando na boquinha da garrafa, o rato, tem ninguém lá atrás, está chamando ele, olha, filhão, anda, eita, é o susto, o eita caralho, porra cá, vamos jogar ele em outro, porra é esse, o outro Ai caralho, susto! Uma bomba? Um brinquedo Porta dele sozinha Volta aqui garoto Eita o susto Eita Cadê todo mundo? Uma banheira do Gugu Outra banheira de sangue Que porra é essa? O palhaça dele? É Que porra é esse um palão? O que for? Oque você vai fazer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? em esse trailer VR, né? Eu sei que vai ter o segundo filme de 2019, se não me engano. E é isso aí. É bom o vídeo. Vê lá e compartilha essas paradas do que vocês sabem, beleza? Fui. Nossa. Gostou do vídeo? Dê um like e veja o recado dos nossos amiguinhos. Então vamos lá, o primeiro é do trocadalho, hein? Eu quero rir! O papo vai ser reto e vai ser dado agora pra vocês. Se inscreve aqui no canal do... Trocadalho. Trocadalho. Trocadalho pra casa já. Aí, galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó. Trocadalho o nome dele. Ótimo, meu irmão. Ótimo. Tô bem, hein? Talentoso de humorista. Gostei. Trocadalho. Que verdadeira.